Muito bem, estamos aqui, véspera de Natal e nesta data de hoje não poderia ser um tema mais importante do que este. Nós vamos conversar com o padre Alexandre Miola e nós vamos falar então desse momento de finalização do ano, reflexão, reflexão desse ano que passou e principalmente uma mensagem de que nós somos um país católico que celebra o nascimento de Jesus Cristo. Fique com a gente que o nosso programa hoje vai estar muito legal. Interativa 22 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felice, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Escolha diferente, escolha Unicred. Então, padre Alex, como te chamo na paróquia, que alegria te receber aqui na Interativa. E quero dizer assim que esse programa é muito especial para mim, porque é um programa onde a gente vai realmente falar sobre Deus, nós vamos falar sobre a reflexão do nascimento de Jesus Cristo, o que ele há mais de dois mil anos nos ensinou, mas acima de tudo do que hoje os homens estão fazendo. Eu tenho muita alegria te receber aqui, então muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, bom dia Silvana, bom dia a todos aqueles que te acompanham, te seguem nas redes sociais, também neste programa. Desejar muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contigo e compartilhar esse momento também, que é um momento especial que estamos vivendo, de reflexão. Véspera de Natal é um momento muito especial das famílias e de todos nós, né? O que eu falo, e essa é a minha provocação, padre, é, nós somos um país católico, celebramos todos os feriados católicos, mas no entanto a mensagem, né? A mensagem, quando dizem assim, as pessoas falam do Papai Noel, mas não falam da palavra de Cristo. O que Cristo falou, o que Cristo nos passou e por que realmente as pessoas estão nessa loucura desenfreada de compras, nessa loucura desenfreada de correr com tudo e não para, não reflexiona e não pensa no ensinamento. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? De fato, Silvana, nós estamos num momento assim bem... vamos olhar o final de ano agora. Se a gente escutar as pessoas, todo mundo está ocupado, não tem tempo, agenda cheia, né? E, de fato, é sempre importante a gente dar uma trégua, parar um pouquinho e pensar por que nós estamos fazendo isso? Por que estamos celebrando o Natal, né? O que celebramos no Natal, né? Porque, de fato, a gente poderia, vamos dizer assim, até esses dias eu dizia, numa reflexão que fazia, se nós não recordamos aquele que é o fundamento do Natal, o nosso Natal, ele pode ser qualquer outro feriado, qualquer outra data, qualquer outra data que a gente para, não trabalha, enfim, mas não é verdadeiramente o Natal, né? Porque Natal, de fato, é recordar este acontecimento, um acontecimento, que é o nascimento de Jesus. E aquele que veio a este mundo para, de fato, nos propor um projeto de vida. É um projeto de paz, um projeto de amor, de concórdia, de união. E, infelizmente, hoje nós, em diversos ambientes sociais, hoje nós não percebemos isso. As nossas preocupações estão voltadas para outras realidades. A questão do consumo, dos presentes, tudo isso faz parte da nossa vida, né? E, vamos dizer assim, quem que não gosta de ganhar um presente? Todos nós gostamos, né? Mas, acho que não esquecer daquilo que é o maior presente que a humanidade recebeu, né? Que é a pessoa de Jesus, né? Essa é a questão da celebração da vida. Até eu comentando anteriormente, uma das campanhas da fraternidade do ano de 2024 vai ser amigos sociais, não é? Amizade social. Amizade social. O tema será fraternidade e amizade social, né? O que o Papa quer passar com essa campanha? A campanha da fraternidade, no próximo ano, 2024, ela acontece sempre durante o período quaresmal, que é o período de preparação para a Páscoa, né? Então, todos os anos, a Igreja do Brasil, a CNBB, no caso, a campanha da fraternidade é só aqui no Brasil, né? Ela promove, sempre com base num tema de relevância social. No próximo ano, então, será a fraternidade e amizade social, com base, claro, numa carta, numa exortação que o Papa fez sobre, que é chamado Fratelitude. Somos todos irmãos, que vem refletir justamente termos uma sociedade mais humana, mais solidária, mais capaz de viver, de fato, os valores da vida, né? De cuidar da vida, de cuidar das relações, para que, de fato, se nós formos olhar hoje, a gente vive uma certa, um certo individualismo, um certo egoísmo. E isso vai, podemos dizer assim, vai deixando até a sociedade um tanto enferma, né? Então, o Papa quer propor que a gente possa cuidar mais, ter uma responsabilidade com o outro, um cuidado com o outro. E não dizer assim, não, ficaram indiferentes ao sofrimento do outro. Não, precisamos cuidar uns dos outros, ter esta responsabilidade com o nosso semelhante. Pois, afinal de contas, conforme diz o texto, somos todos irmãos, né? Somos filhos do mesmo Pai, né? Que é o nosso Deus. Então, a necessidade de termos esta empatia, esta simpatia, este, vamos dizer assim, este compromisso com o próximo também. E é isso que quer ser esta campanha também, quer ser uma oportunidade de refletir sobre as nossas relações. Como estão as nossas relações hoje? Que tipo de relações nós construímos? Qual é a nossa, o outro me causa alguma coisa ou não? Ou eu fico indiferente, ou eu sigo o meu caminho e os outros, eu não me importo com os outros. Então, quer, de certa forma, criar em nós, que não sejamos como que anestesiados, mas sim, estejamos sensibilizados, né? Uns para com os outros, né? E é assim que a gente vai crescendo. Crescemos em sociedade, crescemos em comunidade. E se for olhar num viés, numa perspectiva cristã, somos todos de uma mesma família, né? É, eu achei muito interessante essa campanha, porque quando fala amizade social, claro, amizade é um relacionamento social, mas eu entendi isso de uma maneira, talvez, por uma observação. Porque hoje as pessoas estão tão conectadas na internet. E quando nós falamos do social, a mídia social, a mídia digital, ela nos conecta com pessoas do mundo inteiro. E muitas vezes, do lado da minha casa, eu não converso com a minha irmã, eu não converso com o meu pai, eu não converso com a minha mãe. E isso tem sido uma realidade em muitas famílias. A hora da refeição, a hora da ceia, a hora de um momento sagrado, né? Onde a gente consegue celebrar a vida numa refeição. É cada um no seu celular, respondendo, porque eu preciso responder, porque eu preciso curtir, porque eu preciso... E se perde. E se perde a essência da família. E se perde a essência das pessoas que estão ali, face to face, né? Que não é aquela coisa do social, que está lá, onde o que as pessoas estão vendo. E eu vejo, padre, uma evolução um pouco doentia das pessoas. Um sofrimento, né? E a gente já fez, inclusive, pautas aqui na revista, com psiquiatras, com psicólogos, com policiais. Falando da tristeza e da depressão que muitas pessoas criam, em virtude dessa questão. Ou do reconhecimento social, através de redes sociais. E que, poxa vida, eu preciso de uma aceitação social. Olha, tem pessoas que tiram a vida porque foram humilhadas na internet. Foram canceladas na internet. Deletadas. Deletadas. E isso vale pra adultos, isso vale pra famosos, isso vale pra adolescentes. Poxa, ninguém gosta de mim, ninguém curtiu minha foto. E isso faz com que haja uma loucura, onde a pessoa precise o tempo todo uma aceitação. Sim, Silvana, eu entendo que a gente, nós vivemos hoje, quem sabe um tempo, assim, uma inversão de alguns valores. Vamos pensar assim, as mídias sociais, enfim, as diferentes formas de comunicação, celulares, enfim. São instrumentos que deveriam estar a serviço do ser humano. O que nós, hoje, nós percebemos? Nós quase que nos tornamos escravos desses meios. E aí, o que que vai, o que que nasce disso? Nasce uma certa crise humana, existencial, por vezes. Porque nós estabelecemos uma relação que ela é muito vulnerável, assim, né? Muito, não é uma relação de amizade, de proximidade. A gente pode até, a gente usa essa expressão, inclusive, né? Amizade social, etc. Nas redes sociais, eu estou falando agora, né? Mas, mas não é algo construído com um olhar, com um abraço, com um diálogo, com um entendimento, com uma acolhida, com um perdão, né? Talvez hoje, uma das coisas que a gente tem dificuldade é o perdão. Perdoar, pedir perdão, aceitar o perdão do outro. Então, o que que as mídias nos fazem hoje? Elas nos fazem, muitas vezes, buscar aqueles com quem a gente consegue ter uma simpatia, um alinhamento, até mesmo de ideias. Então, quem é do meu grupo são aqueles que, às vezes, pensam como eu, né? Que tem as minhas ideias, que tem os meus princípios, enfim. Aí, aqueles que, muitas vezes, não pensam, não têm as mesmas ideias minhas, daqui a pouco eu vou dizer, não, esses eu vou ignorar. Eu vou deletar. Esses não fazem parte. Então, a gente, hoje nós selecionamos muitas as relações. E daqui a pouco, até, eu falava mesmo dentro de casa. Daqui a pouco, meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, talvez não são muito, talvez não pensam como eu. Eu vou buscar lá fora. Alguém que pensa como eu. Alguém que, talvez, tenha as mesmas ideias, a mesma geração, enfim. E o que que acontece? E nós vamos criando, de certa forma, um vazio existencial. Porque nós precisamos dialogar, interagir e crescer, sobretudo com aqueles que estão mais próximos, né? Por exemplo, a questão da família, né? Por que que foi tão difícil a pandemia? Mesmo com essa, vamos dizer assim, ah, vamos ter que conviver com as pessoas próximas. E daqui a pouco, nós não gostaríamos de conviver com as pessoas tão próximas, né? Nós gostaríamos de estar lá fora, de estar no nosso ambiente, no espaço onde nós tivéssemos pessoas que pensássemos como nós, né? Então, foi, de fato, um desafio para todos nós nos voltar para aquelas pessoas que, de fato, fazem parte do nosso convívio. Então, hoje nós vivemos esse contexto desafiante, mas, assim, eu sempre trabalho com desafio e oportunidade. Se nós vivemos hoje numa sociedade que nos desafia, nós vivemos numa sociedade também que nos oferece muitas outras oportunidades. Então, cabe a nós a fazer esse discernimento, essa leitura da nossa realidade e, de fato, nós buscarmos, nesse tempo que estamos, oportunidades de crescimento, de amadurecimento humano, social, enfim. E, quando falamos em desafios, agora, eu preciso falar, porque eu acho que esse ano foi um ano de muitos desafios, né, padre? Mas foi um ano também de muitas realizações. E lembrando que esse ano, a gráfica e a editora Palotti completou 100 anos. E nós, aqui na revista, tivemos a honra de participar da celebração, da comemoração. Então, publicamos também um pouco da trajetória dos 100 anos da Palotti. E que o senhor, brilhantemente, está conduzindo essa instituição tão grandiosa, tão importante, né, tão significativa para Santa Maria e região, né, e não só região, como o país todo, né, porque edita livros para o mundo, né, e isso é tão bom. Então, eu vejo o quanto que esses desafios fazem crescermos, né, São desafios importantes, são desafios que fazem com que a gente aprimore e capacite também a gente. Fala um pouco, então, da Palotti, com 100 anos de Palotti, que esse ano foi um ano tão marcante. E agora, que eu estou sabendo também dessa novidade, da direção, né, das rádios medianeiras, que também é um outro grande desafio. Nós vamos ter que falar sobre isso, esse viés empreendedor. Muito bem. Bem, de fato, foi um ano, assim, bastante desafiante, né, tem sido, né, e eu acho que final de ano a gente faz sempre esse filme do ano que está findando, né, os desafios, as superações, as conquistas. Conforme já mencionou, né, Silvana, esse ano nós tivemos essa alegria de celebrar 100 anos da Gráfica, né. Que fantástico. 100 anos, né, você esteve presente. Aliás, agradecemos também a parceria que temos, né, na Revista Interativa, né, somos parceiros aí nesse projeto e nos alegramos também em ajudar a somar também nesse belo projeto, que é a Revista Interativa. Mas então, de fato, foi um ano bastante especial para a Gráfica Palotti, por poder comemorar 100 anos de existência. E a Gráfica aqui nasceu com o propósito evangelizador, né, de ser, através do meio impresso, do livro, das revistas, um instrumento de promoção humana, social, promoção da fé, da evangelização. Então, é com esse propósito que a Gráfica nasceu, e esta missão continua ainda hoje, né, nós ainda continuamos, claro, fazendo outros trabalhos que não têm propriamente um cunho evangelizador, mas quando temos a oportunidade de fazer algo dentro dessa nossa missão, nos alegramos bastante, né. Também, né, já mencionou a relação à rádio medianeira, o sistema medianeira de rádios. Neste ano também fui convidado por Dom Leomar para assumir também esta missão que é também de comunicar, né, através, claro, daí das emissoras de rádios, também através da comunicação ser um serviço à evangelização. E é isso que nós, com a equipe das duas emissoras que temos, a 62.7 e a 100.9 buscamos fazer, né, com o sistema medianeira de rádio. Costumo dizer para eles que eu cheguei lá para somar com eles, porque nós temos uma equipe muito experiente, que trabalha há bastante tempo na casa. Claro, tem os novos que vão chegando e vão se somando a esses também, e eu sou um desses novos que estão também fazendo parte desta casa agora. E eu imagino que deve ser um desafio bem grande, porque a rádio, ela tem uma velocidade muito mais rápida do que uma editora, do que uma gráfica. Então ela tem um perfil mais imediatista. E eu percebo que hoje, nós falamos em rede social, hoje a qualquer momento a gente já tem o furo da notícia e a rádio sempre teve esse cunho mais rápido, né, porque de todos os veículos ele vai ali, ele faz a cobertura, já coloca ao vivo na hora, não precisa ter toda aquela grade, né, por exemplo, que uma emissora de TV tem, né, toda uma programação, e muito menos de um jornal impresso, de uma revista impressa, que demanda a impressão, a distribuição, que é uma engrenagem. Meu Deus do céu, eu não sei até quanto tempo vamos sobreviver ainda com o papel, né, padre? Porque a gente sabe que o papel tem sido cada vez mais um artigo de luxo, né, um artigo de luxo caro, em comparação a um veículo rádio, né, que o rádio ele é instantâneo. Então essa dinâmica, padre, é um desafio bem grande, porque exige um pique muito maior. Sim, claro, a rádio é comunicação imediata, né, às vezes os fatos estão acontecendo e já está sendo reportado na hora, ao vivo, enfim, então de fato ela tem uma comunicação e tem um alcance muito grande. Mas eu, assim, quero fazer um paralelo entre rádio e material impresso, já que você fez referência a isso, porque também um tempo atrás se dizia que o rádio estaria com os dias contados, enfim, um tempo atrás, né, com o surgimento de tantos outros meios de comunicação. E a gente percebe hoje o que acontece, o rádio está muito forte, né, está muito presente. Basta a gente circular por aí, nas casas, até nas lojas, nas ruas, a gente observa sempre um rádio, né, nos empreendimentos, enfim, o rádio é muito presente. E a comunicação, de fato, é da imediata, ela tem uma entrada muito grande na sociedade hoje. E eu digo igualmente, assim, também, claro, são meios diferentes, no impresso também. Por mais que hoje nós temos todos os desafios do impresso, do papel, do custo do papel, e eu costumo fazer essa reflexão em relação a isso. Também já vem há mais tempo se sinalizando que o papel vai diminuir, enfim, etc e tal, né. Mas, ou que as mídias, os livros digitais estão entrando, etc e tal. Eu costumo dizer assim, Silvana, de que a minha maior preocupação talvez não seja os livros digitais, porque, ao que parece, os livros digitais já atingiram quase que um patamar X e eles não avançam muito mais que isso. A minha preocupação maior é com a cultura da leitura, que eu vejo que tem diminuído bastante. E aí, independente se é impresso, se é digital, de um modo geral, hoje as pessoas leem menos. E, consequentemente, lendo menos, né, irão consumir menos livros, menos livros impressos, menos livros digitais. Então, para finalizar essa reflexão, eu diria, assim, que hoje talvez o nosso maior desafio é trabalhar com as novas gerações o hábito da leitura. Uma leitura que seja, vamos dizer assim, que promova o conhecimento, que promova até, digamos assim, o crescimento das pessoas, porque quem lê bastante, tem bastante informação, consegue dialogar, consegue entender, consegue compreender, consegue, enfim, nós percebemos, quando a gente interage com as pessoas, pessoas que têm uma leitura, leitura, têm a prática da leitura, têm o hábito da leitura, enfim, todos nós precisamos ler, né, seja o livro impresso, seja o livro digital, e, sobretudo, fazer a leitura da nossa vida, né, do nosso contexto, do ambiente em que vivemos, para que, dessa forma, a gente possa corresponder e dar sentido ao tempo que a gente vive, né. É, essa é uma reflexão bem complexa, e me veio agora, que eu fiz um programa há um tempo atrás, com psicopedagogas e diretores de escolas, e trouxe aqui, logo após a pandemia, sobre o déficit no aprendizado, e o vácuo que ficou na pandemia, com essa história de crianças terem aula online, né. E foi muito interessante, porque foi unânime, o déficit no aprendizado, e o quanto as crianças estão lendo cada vez menos, e, consequentemente, adultos, tendo hábitos, né, cada vez menos, né, da leitura. E tem pesquisa mostrando que esta nova geração vai ser a geração que realmente não vai conseguir superar, que vai ser uma geração, como é que eu vou dizer assim, um pouco mais ignorante, em virtude de não pensar, de não ler, de não conseguir fazer essas reflexões, e receber tudo mastigado. E aquilo que nós falamos anteriormente, o papel da mídia, o papel da comunicação, né, o papel que nós exercemos. E isso exige muita reflexão, poxa, que tipo de comunicação eu estou transmitindo, né, que tipo de mensagem eu passo para as pessoas, o meu trabalho, ele é só para ganhar dinheiro, ou ele é um trabalho que tem uma relevância social, eu vou conseguir melhorar a vida das pessoas, trazer informações de qualidade para as pessoas, e, inclusive, quando nós falamos de rádio, né, padre, eu que estudo comunicação há tantos anos, e continuo estudando, e continuo aprendendo, eu sempre acreditei, desde quando eu era bem guriazinha, e lia os livros do padre Lauro Trevisan, eu comento com ele, né, que eu sou uma leitora dele desde os 10 anos de idade, e o poder da palavra, esse é um papel importante, eu já trouxe o padre Lauro aqui umas duas vezes, e ele com seus cento e poucos livros editados já, e um dos primeiros livros dele é o Poder Infinito da Sua Mente, que eu li com 10 anos, padre, hoje eu converso com crianças de 10 anos, elas não leem nada, eu já li esse tipo de livro, e eu vejo qual é a diferença de tu refletir sobre o que tu consome, que tipo de palavra tu consome, palavras tóxicas, mantras, que o mantra é o quê? São músicas, se eu fico o dia inteiro com aquela música, repetindo aquela música, repetindo aquela música, é um mantra, Vai incorporando, vai absorvendo, vai absorvendo, você fez a referência que as crianças, eu até diria assim Silvana, que nós, talvez as crianças, os menores, quando eles vão para a escola, eu trabalhei um tempo na escola, nos primeiros anos de aula, assim, eles conseguem até ler mais, a descoberta da leitura, aprender a ler, a primeira infância, aquilo tudo é muito interessante, cria um encantamento, cria a curiosidade, ler, acho que depois de um tempo, assim, eles vão ser, alguns no caso, vão esfriando, aquele encantamento, então, acredito que nos primeiros anos de escola, por exemplo, na alfabetização, enfim, há esse encantamento, meio que, quase que geral, podemos dizer assim, mas depois, com o tempo, não sei se, se é uma questão social, se a escola, nós também, como escola, às vezes, não conseguimos dar continuidade, se as famílias não conseguem dar o suporte necessário, mas, enfim, às vezes, vai se perdendo um pouco aquele encantamento, ou vai se distraindo com outros meios, né, e agora, por exemplo, os celulares são, grandes... Eu pesquiso no Google, padre, por que que eu vou pegar, eu sou da época, que nós tínhamos que ir no dicionário, no dicionário, eu me lembro que na época da faculdade, nós tínhamos que ir na biblioteca, sabe, na Barça, a Barça, era sinônimo de ostentação, eu também estou nesse tempo, quem tinha a Barça na biblioteca, em casa, educava na estante, aquela coisa, era uma ostentação, hoje, hoje as pessoas não sabem o que fazer, quem tem esses materiais, né, virou material de... E hoje eu pego o celular no Google, e já tiro a dúvida agora, se o peixe boi tem tantos metros, qual não sei o que, eu entro agora no Google, e já pergunto, qual é o país que lê mais livros, já vai dizer, ah, o Canadá lê oito livros, as crianças leem oito livros por semana, o outro lê cinco, o outro lê três, o Brasil lê um no ano, e aí tu tem esses indicadores, com pesquisas, como competir com isso, né, padre, é complicado? Eu entendo que isso é bom, sabe, essa, o acesso à informação, eu vejo isso como, eu vejo como bom isso, né, não podemos lamentar de a gente ter acesso à informação, com certeza, então eu vejo como, só que, eu penso que uma coisa não, teria que, nós teríamos que ter um equilíbrio, entende, daqui a pouco, né, entre o exercício de ler, de ver, de buscar, eu acho que isso, isso deveria ser, digamos assim, ter esse, de certa forma, esse equilíbrio, né, acho que tudo na vida, é preciso de um equilíbrio, eu acho que é uma palavra, bem chave para se viver, né, é ter um equilíbrio, até mesmo, por exemplo, agora estamos falando, véspera de Natal, né, então, ter um equilíbrio nas coisas, né, nas nossas, nas nossas relações, é, porque tudo que é demais, é, então se a gente ficar muito tempo no celular, tu perde tempo de, 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 de gastar esta, esta oportunidade com outras coisas, com outras pessoas, então tudo que se faz em demasia, ela acaba sendo prejudicial, né. Então, padre, eu fico muito feliz, sucesso nessa, nessa direção da Rádio Medianeira, sucesso e prosperidade, cada vez mais, na, na condução da Palote, né, e todos, todos os negócios que, que envolvem, né, a escola, e, e o aprendizado, e os projetos sociais, que são muitos, né, eu, eu desejo, assim, muito sucesso, e, e fico feliz em ter essa parceria, fico muito feliz da gente poder fazer esse programa, véspera de Natal, justamente parando pra pensar, poxa vida, se a minha refeição de Natal não for a mais linda, a mais, se for, uma celebração, com amor, com gratidão, com perdão, com reflexão, quantas famílias hoje, muitas vezes, estão ali no leito do hospital, chorando, né, chorando no hospital pela vida, então, eu sempre brinco assim, ah, quanto custa, ah, tu é rica, ah, sou riquíssima, porque eu não preciso transplante de coração, eu não preciso transplante de pulmão, eu não preciso transplante de córneas, quanto custa isso, né, e as vezes as pessoas, ah, você vai nascer, verdade, nós temos uma riqueza, que é a nossa vida, que é o nosso presente diário, de acordar de manhã, respirando, né, e as pessoas levantam reclamando, né, padre, então, a gratidão, eu acho que é um bálsamo para a vida, né, e as vezes a gente se chateia com alguns parceiros, alguns clientes, ou algumas pessoas que passam a nossa vida, e são ingratas, né, ou que utilizam e depois dizem, vira o coxo, né, mas a gratidão também é tão maravilhosa. Sim, sobretudo, falando em final de ano, né, eu entendo também que sempre o final de ano é um momento, talvez uma palavra muito repetida, né, que é a gratidão, nesse final de ano, a gente sempre, ou deveríamos sempre ter essa postura, ela nem seja, ela é cristã, mas ela é humana, né, é uma expressão humana, então ter gratidão, é uma coisa de educação, até, de ser grato, por aquilo que as pessoas fazem, por aquilo que acontece, que aconteceu, que se viveu, então, eu acho que a gratidão, de fato, é um refrão, que deveria sempre estar muito presente na nossa, na nossa vida, assim, porque, de fato, o que somos sozinhos, é, o que faríamos sozinhos, é, se nós, se nós sempre dependemos uns dos outros, e que bom que é assim, né, talvez hoje, uma dificuldade que nós temos, é ter, às vezes, essa, um pouco, essa, diria até uma espécie de prepotência, às vezes, de não depender dos outros, e, e aí, a gente fica meio isolado, né, não, porque, quando a gente depende, a gente cria uma, uma, uma relação, né, cria uma relação, e é bom depender dos outros, né, as pessoas nos ajudam a ser melhor, a sermos melhores, então, isso faz bem, isso nos faz crescer, nos faz ver outras perspectivas de vida, de posturas, de atitudes, eu acho que isso nos ajuda a crescer como seres humanos, é. Muito bem, então, o que eu posso dizer é muito obrigada, padre, fico muito feliz, e, feliz Natal, né, que seja um abençoado Natal, junto aos teus familiares, e a todas as pessoas que são envolvidas nessa grande comunidade, né, porque a Palote, ela envolve uma comunidade enorme, e a rádio também, e a paróquia ali de Camobi. A paróquia da Senhora da Glória de Camobi, também, onde que eu, geralmente, à noite, final de semana, tenho as celebrações, me encontro com as pessoas, com as famílias, também é uma experiência, assim, muito significativa, e agora, véspera de Natal, sobretudo, a gente tem muitas celebrações, muitos encontros, isso nos faz muito bem. Eu gostaria de concluir, nós estamos concluindo, né, Silvana, com uma, voltando a falar sobre o Natal, né, do, e você sempre está presente nos, nos eventos, né, nos encontros, nos aniversários, nas festas, nas confraternizações, etc. E esses dias, eu estava ouvindo uma reflexão, e eu acho que é muito interessante, de, de gente pensar assim, por exemplo, nós estamos no Natal, né, e às vezes o Natal pode ser uma, uma celebração automática, é mais uma folha do calendário, que a gente vira, mas não deveria ser assim, né, o que nós queremos viver no Natal, e o que que o Natal, nos faz viver, nos ajuda a viver melhor, né, e aí eu falava, eu pensava assim, né, você que está sempre presente, nos aniversários, por exemplo, tu imaginou, tu fazer uma cobertura, num aniversário, e chega lá, o aniversariante não está, que festa seria, né, qual que sentido teria, tu ir fazer um, cobertura de um evento, se o aniversariante não está na festa, por que que eu faço essa provocação, porque o Natal, de certa forma, quem que é o aniversariante do Natal, é o menino Jesus, é aquele que nasceu, aquele que veio propor um mundo mais humano, mais fraterno, é, onde que de fato o ser humano pudesse ter vida, e vida plena, então ele faria esse apelo, né, que nós pudéssemos, o nosso Natal, a tirar o momento, tirar o momento da nossa confraternização, que é sempre muito boa, conviver com as pessoas, cultivar a amizade, cultivar o encontro, o encontro das pessoas, às vezes fica um ano inteiro longe, e se encontra nessa data, mas não esquecer, daquele que é a razão do nosso Natal, que é o menino Jesus, né, então que ele possa de fato, estar sempre, nos, nos inspirando, nos iluminando, ele veio como luz, né, nós estamos no tempo do Advento agora, e ouvimos isso, ele veio como luz, para o que? Para iluminar o nosso caminho, para nos ajudar a viver melhor, então que ele de fato possa nos ajudar, possa interceder, e nos abençoar, é sempre, em nossa vida, em nossa missão, em nosso trabalho, em nossas famílias, em nossos negócios, enfim, que tenhamos sempre ele como uma luz na nossa vida, então também a você, um feliz e abençoado Natal, a todos aqueles que te acompanham, que fazem parte também, desse projeto que é a Interativa. Ah, eu adorei, muito, muito obrigada, um feliz Natal, a todos vocês. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia, de quem sabe, onde quer chegar. Escolha diferente, escolha Unicred.